Ukulele baixo, U-Base, tudo o que você precisa saber. Em 2008, a famosa fábrica de ukulele Scala apresentou ao mundo um instrumento inovador chamado U-Base. Esse instrumento é um tipo de baixo com proporções reduzidas, cordas grossas de poliuretano e um formato parecido com o de um ukulele. Após o seu lançamento, o U-Base caiu no gosto de muitos músicos e diversas variações começaram a surgir. Outros fabricantes de ukulele também começaram a produzir instrumentos similares, porém sem poder usar o nome U-Base, pois trata-se de uma marca registrada pela Cala. Dessa forma, o instrumento ganhou outros nomes, como ukulele baixo e baixo-lele. Apesar de ser visualmente parecido com o ukulele e ser bem aceito pelos ukulelistas, o U-Base não pode ser propriamente considerado um ukulele. Ele é, na verdade, uma versão reduzida e eletroacústica do baixo elétrico. Sua afinação é a mesma do baixo de quatro cordas. Mi, Lá, Ré, Sol. E a maneira de tocar é praticamente a mesma. Quem já toca baixo elétrico naturalmente é capaz de tocar o U-Base. Porém, para o instrumento soar bem, é necessário tocar com mais suavidade, usando menos força na mão direita. O ukulele baixo também é comum na versão fretless. Sem traxas. Isso torna o som do instrumento mais parecido com o baixo vertical, aquele que normalmente é usado em grupos de jazz. Sendo muito interessante para a prática do walking bass. Como eu mencionei lá no princípio do vídeo, as cordas normalmente são de poliuretano, material semelhante à borracha. Mas também existem cordas de nylon, encapadas com metal, que são mais parecidas com as cordas de baixo elétrico. O som desplugado do U-Base é relativamente fraco, sendo inviável usá-lo sem amplificação. Por conta disso, ele é vendido somente na versão eletroacústica ou na versão elétrica com corpo maciço, que é semelhante ao corpo de um baixo elétrico, deixando o U-Base ainda mais distante de um ukulele na aparência e na sonoridade. Pontos positivos? Tamanho reduzido. É bem mais leve e portátil, se comparado a um baixo elétrico. E sua sonoridade e aparência combinam bem grupos e orquestras de ukulele. Música Mini Ai Resilha Lu Cláudio Renato Lês Aí Tudo Renato Leandro Três Marques Leonardo Ju Pontos negativos Maior preço comparado aos ukuleles Poucos modelos e opções de compra disponíveis E exige amplificação Espero que você tenha esclarecido suas dúvidas sobre ukulele baixo ou U-Base Se você tiver alguma ideia ou pergunta, deixe aqui nos comentários E se quiser saber mais sobre a minha rotina de estudos e trabalhos com ukulele, é só me seguir nas redes sociais Até a próxima Aloha Música 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 Música